Olá! Mais um vídeo para o meu canal do Janilu Quartz e dessa vez eu vou ensinar a fazer dois quadros. Você pode usar os dois, um do ladinho do outro, que eu acho super lindo, um em cima do outro, ou faz um para você e dá de presente o outro, o Natal está chegando, lembra? Ok? Quer aprender? Então vamos lá no YouTube, se inscreve, dá um joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho e te vejo lá. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto